Atacar o luxo é atacar o futuro padrão de vida dos mais pobres. Autor Ludwig von Mises. Um dos efeitos benéficos da desigualdade da riqueza existente em nossa ordem social é que ela estimula vários indivíduos a produzirem ao máximo o que consigam para tentar ascender ao padrão de vida dos mais ricos. Essa foi uma das principais forças motrizes que fez com que a humanidade enriquecesse. O nosso nível atual de riqueza não é um fenômeno natural ou tecnológico. Independente de todas as condições sociais, é, em sua totalidade, o resultado de nossas instituições sociais. Pelo fato de a desigualdade da riqueza ser permitida em nossa ordem social, pelo fato dela estimular a que todos produzam o máximo, é que a humanidade hoje conta com toda a riqueza anual de que dispõe para consumo. Fosse tal incentivo destruído, fosse a desigualdade de renda abolida, a produtividade seria de tal forma reduzida que a fatia de riqueza média recebida por cada indivíduo seria bem menor do que aquilo que hoje recebe mesmo o mais pobre. A desigualdade da distribuição da renda, contudo, tem ainda uma segunda função tão importante quanto torna possível o luxo dos ricos. Muitas bobagens têm sido ditas e escritas sobre o luxo. Contra o consumo dos bens de luxo, tem sido posta a objeção de que é injusto que alguns gozem da enorme abundância, enquanto outros estão em penúria. Este argumento parece ter algum mérito, mas apenas aparenta tê-lo. Pois se demonstrarmos que o consumo de bens de luxo executa uma função útil no sistema de cooperação social, este argumento será, então, invalidado. É isto, portanto, o que procuramos demonstrar. Em primeiro lugar, a defesa do consumo de luxo não deve ser feita com o argumento de que esse tipo de consumo distribui dinheiro entre as pessoas. Segundo esse argumento, se os ricos não se permitissem usufruir do luxo, o pobre não teria renda. Isto é uma bobagem, pois se não houvesse o consumo de bens de luxo, o capital e o trabalho neles empregados seriam aplicados à produção de outros bens, artigos de consumo de massa, artigos necessários e não superfluos. Portanto, para formar um conceito correto do significado social do consumo de luxo, é necessário, acima de tudo, compreender que o conceito de luxo é inteiramente relativo. Luxo consiste em um modo de vida de alguém que se coloque em total contraste com o da grande massa de seus contemporâneos. O conceito de luxo é, por consequente, essencialmente histórico. Muitas das coisas que nos parecem constituir necessidades hoje em dia foram, em algum momento do passado, consideradas coisas de luxo. Quando, na Idade Média, uma senhora da aristocracia bizantina, casada com um doge veneziano, em vez de utilizar seus próprios dedos para se alimentar, fazia uso de um objeto de ouro que poderia ser considerado um precursor do garfo. Os venezianos o considerariam um luxo ímpio e considerariam muito justo se essa senhora fosse acometida de uma terrível doença. Isto seria, assim supunham, uma punição bem merecida vinda de Deus por esta extravagância antinatural. Em meados do século XIX, considerava-se um luxo ter um banheiro dentro de casa, mesmo na Inglaterra. Hoje, a casa de todo trabalhador inglês, do melhor tipo, contém um. Ao final do século XIX, não havia automóveis. No início do século XX, a posse de um desses veículos era sinal de um modo de vida particularmente luxuoso. Hoje, até um operário possui o seu. Este é o curso da história econômica. O luxo de hoje é a necessidade de amanhã. Cada avanço, primeiro, surge como um luxo de poucos ricos para daí a pouco tornar-se uma necessidade por toda julgada indispensável. O consumo de luxo dá à indústria o estímulo para descobrir e introduzir novas coisas. É um dos fatores dinâmicos da nossa economia. A ele, devemos as progressivas inovações, por meio das quais o padrão de vida de todos os extratos da população se tem elevado gradativamente. Ainda no final do século XIX, Jean-Gabriel Detarde, o grande sociólogo francês, abordou o problema da popularização dos itens de luxo. Uma inovação industrial, disse ele, adentra o mercado para atender exclusivamente às extravagâncias de uma pequena elite. Porém, com o tempo, passo a passo, tal produto finalmente vai se tornando uma necessidade, até que, no final, se torna um item massificado e indispensável para todos. Aquilo que antes era apenas um bem superfluo de luxo passa a ser, com o tempo, uma necessidade. A história da tecnologia e do comércio fornece inúmeros exemplos que confirmam a tese de tarde. No passado, havia um considerável intervalo de tempo entre o surgimento de algo até então completamente desconhecido e sua popularização no uso cotidiano. Algumas vezes, passavam-se vários séculos até que uma inovação se tornasse amplamente aceita por todos, ao menos dentro da órbita da civilização ocidental. Pense na lenta popularização do uso de garfos, sabonetes, lenços, papéis higiênicos e inúmeras outras variedades de coisas. Desde seus primórdios, o capitalismo demonstrou uma tendência de ir encurtando esse intervalo de tempo até ele finalmente ser eliminado quase que por completo. Tal fenômeno não é uma característica meramente acidental da produção capitalista. Trata-se de algo inerente à sua própria natureza. A essência do capitalismo é a produção em larga escala para a satisfação dos desejos das massas. Sua característica distintiva é a produção em massa feita pelas grandes empresas. Para o grande capital, não há a opção de produzir apenas quantias limitadas de bens que irão satisfazer apenas a uma pequena elite. Quanto maior uma empresa se torna, mais rapidamente, de maneira mais massificada, ela possibilita às pessoas o acesso aos novos êxitos da tecnologia. Séculos se passaram até que o garfo deixasse de ser um utensílio utilizado apenas por homens efeminados e se transformassem em um instrumento de uso universal. Antes, visto meramente como um brinquedo de ricos ociosos, o automóvel levou mais de 20 anos para se tornar um meio de transporte utilizado universalmente. Já as meias de nylon, ao menos nos Estados Unidos, se transformaram em artigo de uso diário de todas as mulheres em pouco mais de 2 ou 3 anos após sua invenção. E praticamente não houve nenhum período de tempo em que o usufruto de inovações como a televisão ou produtos da indústria de comida congelada fosse restrito a uma pequena minoria. Os discípulos de Marx sempre se mostraram muito ávidos para descrever em seus livros os ineráveis horrores do capitalismo, os quais, como seu mestre, havia prognosticado, resultam, de maneira tão inexorável como uma lei da natureza, no progressivo empobrecimento das massas. O preconceito anticapitalista deles impedia que percebessem o fato de que o capitalismo tende, com o auxílio da produção em larga escala, a eliminar o notável contraste que há entre o modo de vida de uma elite afortunada e o modo de vida de todo o resto da população de um país. A maioria de nós não tem qualquer simpatia pelo rico ocioso que passa sua vida gozando os prazeres sem ter trabalho algum, mas até mesmo este cumpre uma função na vida do organismo social, dá um exemplo de luxo que faz despertar na multidão a consciência de novas necessidades e dá à indústria um incentivo para satisfazê-las. Havia um tempo em que somente os ricos podiam se dar o luxo de visitar países estrangeiros. O poeta Friedrich Schiller nunca viu as montanhas suíças que tornou célebres em sua peça William Tell, embora fizessem fronteiras com sua terra natal situada na Suábia. Goethe não conheceu Paris, nem Viena, nem Londres. Hoje, milhares de pessoas viajam por toda a parte e, em breve, milhões farão o mesmo. O abismo que separava o homem que podia viajar de carruagem e o homem que ficava em casa porque não tinha dinheiro para passagem foi reduzido à diferença entre viajar de avião e viajar de ônibus. Artigo originalmente escrito no início da década de 1950. Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe aquele like transcendental, aquele compartilhamento irrefutável e, se possível, faça um apoio para o canal porque não existe almoço grátis, eu preciso do seu apoio, beleza? Tamo junto, abraço, tchau! 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 Tchau!